É Genial Não, mas olhou, olhou Você cria um documento de texto aí, aí você copia pela comandina geral Aí você tava com o .byte Ele que ia mandar um xmd Aí você abre, mano Pra... Ah é, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Pô, esses caras aí Esses carros com a... Ah, eu já usei, já Com a roda pra fora, véi Carro de drister essa porra, sei lá Essa aí também é dele Só botar no .byte, né Não, isso aí Só precisa usar uma vez, véi Quer ver, ô Cunha, compre... .byte, coloca lá Não, não, aí você tá zerando também, né Eu usei uma vez Vai fazer nada Abre ele pra você ver Abre ele pra você ver Vai lá no geral que que ele fez Que ele mandou um bug escrito com ele Cetidão Menos T Cinco Que que é isso? É um antivírus Não, antivírus ele tá zoando Ele tá zoando que é um antivírus, mas vai deixar a área de trabalho mais... Ele pode dar direto no xmd, véi É o Windows R Ah, pode ser também É que vai deixar mais clean Vai deixar mais clean Cara, ele organiza automaticamente o xmd se quiser Cara, vocês vão me trollar até agora, né Não é Mano, pior que não é É o Windows R Pior que não é Eu confio Eu confio Ah, se o cara só... Cmd Cmd Aí vai abrir o... Cmd Você pode fazer no bloco de comand No bloco de notas Vai só... Cola e... Se você acha que a gente tá te trollando Só abre o bloco de notas Não tem problema também Ah, é trollagem, né Não é Não, não é trollagem Vai pegar o meu IP, né Ah, vou, vou Vou te mandar um DBAF Isso aí é IP config E aí E aí O que que fez? Ah, mãe do meu LOL, mano Tá porra, mano O que que fez isso? Ué, não foi? Calma, abre lá de novo Ué, não funcionou Ué, calma aí O que é isso? Ué, cara Tem que ser no bloco de notas Executar, eu acho, cara Não, pior que não é zero, né Quer ver? Tem que ser no bloco de notas E executar, eu acho, carnal É, posso bater Não, mas Eu fiz por ali, velho Ó, quer ver? Fecha, cunha Aí cria um bloco de notas E cola no bloco de notas Ou deixa só o primeiro Executa só o chat E dá um primeiro, velho Não, mas tá aparecendo Bagulho de diminuir Bagulho de desligar Não é isso, fecha isso aí Não Não, mas não precisa Mas não é isso aí De desligar computador Tá errado Não precisa de argumento Que estranho Por que esse bagulho de desligar Fecha isso aí, mano Ah, eu sei porquê Eu sei porquê Não, não, não Eu sei porquê Talvez, talvez é certo Vai lá em pesquisar Fecha CMD Fecha CMD Vai em pesquisar Pesquisa CMD agora Não, vai dar na mesma, porra Agora clica no botão direito Ah, executar Você acha que é isso? Executar com administrador É Será? Eu acho que é, eu acho que é Eu acho que é Acho que não tem nada a ver, eu acho Não, mas para executar comandos tem que E agora... Não, não vai Deixa só o chute não No Windows R já Mas é que eu tentei Eu fiz aqui Deu, velho Que estranho Mandei lá no geral Não vai, não vai, não vai Ele sempre não vai É esse aí Eu nunca fiz pelo CMD, viado Eu sempre usei no... Eu fazia pelo CMD Eu mandei lá no geral É esse aí A vez que eu fiz Quando eu formatei o PC Foi... Foi normal, velho Eu caço vocês O PC É o PC Do Cunha O PC Do Cunha O PC Do Cunha Amor O PC Alô O PC do Cunha Cunha? o que você fez, Jano? 3, 2, 3, 1 o que você fez? o que você fez? o que você fez? eu mostrei que você vai tanto ele tem colagem mas ele nem ele nem abriu, será que você ligou? ele terá caído da cala pode desligar o PC mesmo? sim ele faz isso por favor, Guilherme manda, manda no grupo